E aí rapaziada, beleza? Hoje eu tô aqui em Camboriú com o Júnior Vieira, Tec Master na Asiol e ele vai dar um recadinho pra vocês aí, beleza? Fala pessoal, tudo certo? Detail Fast 2019 vai ser um sucesso, estarei presente e conto com a participação de todos vocês. É isso aí rapaziada, Júnior Vieira, Detail Fast Brasil é sucesso absoluto. Isso aí, abração. Legenda Adriana Zanotto